Não, é que aí, assim, eu conheci algumas pessoas chave na minha vida, assim, musical, assim, né, como todos nós temos, felizmente, né, algumas pessoas que fazem muita diferença na nossa vida. É, o Luiz Carlos Borges, que por sinal, dia 25, agora sábado, está completando, vamos estar lá, se Deus quiser, no evento dele, 70 anos de carreira, de idade e 60 de música. Nossa Senhora! E o Borges foi um dos primeiros caras que me convidou para tocar com ele, isso em 99, né, e um cara que me abriu muitas portas, assim, na música, né, porque sempre me viu muito promissor, assim, para tocar violão e tal. E, bom, mas aí a gente chega em Porto Alegre, e quando a gente chega em Porto Alegre, nós viemos com a decisão, eu e a Lucie, de trabalhar, né, trabalhar musicalmente, né. E aí o Borges me pega e me leva, Marcelo, eu vou lá na gravadora City, que era a gravadora dele, a City, né, gravadora City, que tinha, gravadora que ele estava lançando um disco naquele ano e tal. Tu não quer ir comigo lá? Me fez o convite de, quero, cara, vambora. Aí me levou lá e aí no caminho lá para a gravadora, que era no bairro Genópolis ali, ele disse, cara, eu vou te apresentar o Edson Campanha, que é o produtor da gravadora, e se tudo der certo, tu vai trabalhar gravando, né, tu vai ter um trabalho dentro da gravadora gravando, o que tiver para ser gravado, os violões, os discos do pessoal e tal. Rapaz, aquilo era tudo que eu queria, né, porque é um trabalho de meio de semana, vamos dizer assim, e os shows do fim de semana, então a gente estava bem. E dito e feito, cara, fui lá, o Campanha, saudoso Campanha, meu amigo faleceu aí dois anos atrás, pá, um cara que eu tenho um carinho muito grande, eu acho que grande parte do pessoal do circuito, dos bailes, dos fandangos conjuntos aí, tem muito carinho pelo Campanha, né, porque ele... Eu tive o prazer de conhecer ele na Vacaria, bah, que pessoa, e eu recém tinha entrado nos mateadores, então eu já estava, subia no palco e já estava tremendo as pernas. Ele veio e me abraçou, aí a gente se apresentou no... tinha um stand lá da City, né, dentro da Vacaria, aí a gente se apresentou, daí o Beto me chamou, esse aqui é o novo cantor e tal, e eu, bah, eu já tremendo do lado do Beto, né, aí me vem o Campanha, ele me abraçou assim, isso aí, meu guri, abre o peito e bota, mas é isso aí, tem que chegar e botar, é isso aí. Bate, passa uma tranquilidade, assim, a experiência que ele tinha, um cara muito querido, bah, tá louco. E aí, foi, rapaz, e aí o Borges me apresentou pra ele lá, o Borges tinha um acesso muito bom na gravadora e tal, tinha os discos dele lá, né, e aí, dito e feito, aí eu fui pra casa e no outro dia o Campanha já me ligou pra lá, pra ligar, a Lúcia atendeu lá, a secretária ligou, aqui é da gravadora City, precisamos que o Marcelo venha fazer uma gravação aqui, mas é um louco de fazer, foi na hora, né, aí cheguei lá, era um disco do grupo que era o Quero, cheguei lá, tava o pessoal do grupo lá, né, no Estúdio A ali, esperando e tal, e eles também me receberam muito bem, ficaram muito faceiros, porque ia fazer uns violões no disco e tal, e como foi uma época do auge, assim, dos CDs, né, dos CDs, da venda de CDs, foi muito forte, assim, de, vamos pensar assim, de 98, 99 até, sei lá, vende até hoje, mas teve uma época que era fortíssima. Não, foi fortíssimo. Então havia uma produção muito intensa de CDs. Ali, 94, 95, foi a transição, né, do LP pro CD, aí o pessoal ainda não tava preparado com os rádios, né, ainda tinha aqueles 3 em 1 e coisa lá, daí quando começou a vir mais os rádios, aí o CD ganhou muita força. Exatamente. Aí eu cheguei lá, gravei esse disco do grupo Quero Quero, não vou lembrar que disco é agora, mas é um descasso, assim, ficou muito lindo, né. E o Campanha trabalhava muito, porque a City tinha 3 estúdios, né, o A, B e C, então, às vezes estavam os 3 ocupados e nos 3 turnos, então eram 9 grupos gravando lá dentro, simultaneamente, então era uma loucuragem, assim, né, então ele não dava conta, né, e aí ele me chamava pra fazer as produções, muitas vezes, e eu pegava geralmente essa linha mais nativista, né, pra produzir, pra fazer os violões e tal, então eu gravei, nossa, muita gente mesmo, às vezes chegava lá, nem sabia quem era que tava gravando, nem sabia quem era o grupo, só sabia que era uma vaneira ali, que tinha que fazia umas basses vaneiras, ou alguma coisa mais soladinha, né, geralmente o Campanha chamava quando era algum solo mais ponteadinho, assim, pra chamamé, pra esse ritmo mais nativista, e eu passei, assim, uns 4 anos fazendo esse trabalho, assim, pra City e pra gravadora a qual eu pertencia, que era a Usa Discos, que era a outra que tinha o Alex, o Hohenberger.